Esse aqui foi um cenário, por exemplo, de 2017, em que a taxa Selic já estava caindo muito, estava bem mais baixa do que em 2016, já tinha um amplo período de queda da taxa Selic, estava na casa de 10% ao ano, chegou ao final do ano na casa de 7% ao ano, teria a aprovação da reforma da Previdência, só que veio aquele episódio lá do vazamento do auge do Joesley Batista e o ex-presidente Temer, que acabou melando a perspectiva de grande crescimento da economia. E até lá tinha uma forte sensação para o investidor estrangeiro de que era hora de entrar na renda variável. Por quê? Com a taxa de juros bem mais baixa, com uma forte retomada da economia, faria as ações, as empresas lucrarem muito mais e com isso as ações conseguiriam subir. Então, até aquele momento, o investidor estrangeiro estava investindo bastante em renda variável e por isso a gente tinha uma forte queda do dólar, estava entrando bastante dólar aqui no Brasil. Só que depois daquele episódio, veio até o fim do ano um momento em que a própria política ficou muito estacionada, não se aprovou nada, não se reprovou nada, até o final do ano 2017. Em 2018 já começou a guerra comercial entre Estados Unidos e China e aí a ausência clara de crise, porque aqui eu falo crise tanto doméstica no país quanto internacional, quanto global. Então, quando chegou o pânico sobre o que pode acontecer, o que pode sair dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que os investidores estrangeiros fazem, eles começam aí sim a tirar dinheiro dos países subdesenvolvidos e investir somente nos países desenvolvidos ou nem lá. Começam a investir mais em outros investimentos tangíveis, ativos reais, como o ouro, por exemplo.